Esta é a cena 2, At College, do módulo 5 do curso de inglês. Um grupo de jovens caminha conversando por uma rua arborizada. Passam por portões de ferro e entram em um edifício. Ao subirem uma escada, encontram com colegas e conversam animadamente. Outros jovens sentados sob árvores ou em bancos de madeira num jardim conversam ou leem. Letreiro, At College. Uma mulher se aproxima de um rapaz que lê um livro com o título Cuesta Cera e senta-se ao lado dele. Ricardo, você fala italiano? Só um pouco. Eu estou fazendo um curso italiano em uma escola de língua. Minha mãe costumava falar italiano com minha irmã quando eu era criança. O que sobre você? Você ainda começou suas classes de português? Sim, eu tenho. Eu apenas amo português. Norico, você não se senta em casa? Não, não. Eu já me sinto muito confortável aqui. Os brasileiros são pessoas tão ansiosas. Eu sei. As famílias japonesas, como muitas culturas ásias, são próximas. Deve ser difícil para você estar longe de um país totalmente diferente. Isso é claro. Mas eu tenho um pequeno secreto para te contar. Eu tenho uma espécie aqui em São Paulo. Ela é brasileira japonesa e brasileira. Se eu me senti em casa, eu posso visitá-la. Isso é muito legal. Você viu ela recentemente? Eu vi ela duas vezes desde que eu cheguei em São Paulo. No Japão, nós passamos nossas vacações de vermelhas juntos no país. Foi tão legal. Nós passamos a cair de árvore, alimentar animais e ir para a pesquisa. Isso é legal. Você ainda vai para o país? Não, não mais. Minhas irmãs vendem a casa que nós passamos para ir. Eu sei. Bem, acho que é hora de voltar para a sala agora. Claro. Os dois se levantam, passam por outro casal que está sentado, chamam para a aula e saem juntos. Os quatro vão em direção à entrada do prédio. Realização, Fundação Padre Anchieta, Evesp, Governo do Estado de São Paulo.